Tá tudo mudadão, olhos no vão, tão sem direção, com a latinha na mão Mas aí sem neurose, vai no seu corre, aqui o bang é louco, chicote, estrala forte Então não me liga nisso, tenho compromisso, fica de caô, eu te jogo do abismo Meu bonde tá pesadão, com disposição, tá ligado né moleque? Copo de esquina mão, vai DR1 no rasante, tá chique elegante, é o gladiador, o relíquia do funk A novinha se amarra, quer pular na bala, e quer se envolver e vem tacando na Mas o salve já foi dado, papo reforçado, se liguem, foi para não ser cobrado O salve já foi dado, tá bem reforçado, se ligarem, tá tudo monitorado Mas se fica de mancada, rouba na quebrada, atrasa o morador, vai levar madeirada O machado tá piado, papilandri safado, se não obedecer e atravessa o nosso Oi se fica de mancada, alô gringo! Oi se atrasa o morador, vai levar madeirada O machado tá piado, papilandri safado, se não obedecer e atravessa o nosso papo Vamo assim ó, é, quem sabe quais na hora, oi deixa a vida, oi diz E os inimigos, canta aí rapaziada, oi mas não consegue provar Os inimigos tentou me arrastar, mas tem Deus pra dar Alô Pia, vamo andar assim ó, ele não vai passar batido Sei, o montão ficou enrustido, ficou fochado e falando que é nóis Fala mal de nóis, nem conhece a nossa voz Quando fica em choque diz até que ama a gente Tá de caô, aqui a chapa é quente Se o bicho pega, bate o desespero Não vem falar que é nóis, não é nóis, não sou dinheiro, eu quero ouvir Quem sabe quais na hora, que chave nóis desenrola E os inimigos tentou me arrastar Fala mal de mim, mas não consegue provar Os inimigos tentou me arrastar Mas tem Deus pra dar do que o diavo pra tirar É, agora é tudo cutinho que legal Aquele modelo, vem com aquelas Você falou ali pra vir com as do Boni Betinho Vem com essas, pode vir, tem bastante Quem pensou que não vinha, olha só quem chegou Boni Betinho, passeia do Mago Que mina creme, vou te dizer qual é se tentar contra nós Já é, já era, pois já é, já era Nossa família é a família que impera É nóis por nós Já é, já é, já era, já é Eu, eu, eu penso licença pra entrar na sua mente Só terrorista, só que hoje é pra quente O papo é reto, não entre erupção Tranquilidade, nós tomo valeu mal Mas tem nada não Vai, vai Eu tô na pista O Boni é da praça E o Betinho é da sadista Viver da vida do jeito que ela é Nós estamos prontos O que deve Demorou já é Já é, já era Já é, já era Nossa família é a família que impera É nóis por nós Demorou já era Já é Já era Já era Oi, já é Já era Já era Nossa família é a família que impera É nóis por nós Já era Já era E essa daí saiu no CD Demorou já é Renatinho alemão em 2006 Caralho Que saudade, não para não mano Pode mandar a voz Vai passar Ô, vambora Já quero falar de bola e gatinho Pode vir Foi dez anos em dupla né mano Da hora Felizade Muita alegria amor Muita felicidade por fã Felicidade Aprendi muito com vocês também Tanto eu quanto o Betinho Toda hora Sem palavras Se fecha com bola e gatinho Fala que é nóis Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Fala que é nóis O seu sorriso Eu sei que eu não me luto Somos a voz A gente luta contra tudo São várias barrilhas Não vou ser as únicas e nem as primeiras Estamos firme e forte sempre nessa luta Porque eu tenho Deus e Ele É que eu tô com meus parceiros Em várias titulações A mágica de todo é crente posição O meu objetivo eu vou buscar Porque tenho certeza que eu vou alcançar Se a vida me proporcionasse uma novedaba De perder tudo e não ter mais nada Eu ia reagir Respondendo que eu fui feliz E o prazer de subir no toque e cantar na baixada Não tem valor, não se compara não Favelas de brilhos em Roma, só nós Vem com a gente Fala que é nóis Se fecha com o Bora e Betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis No seu sorriso Eu sei que eu não me luto Somos a voz da passeia Mas se fecha com o Bora e Betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis No seu sorriso Eu sei que eu não me luto Somos a voz Somos a voz Eu vou desabafar Expressar meus pensamentos Pronto pro combate Manda eu vou pro arrebento Tem que ter fé em Deus Muita prosperidade A luta continua É paz, justiça e liberdade Faço a minha cara Tenho a minha cota Peço pela vontade Vou ser que o mundo dá volta Vou pelo certo Não fiz uma bola Tenho proceder Gente, se precisar Ela dizem ó Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Vou estar em Deus um dia eu vou sair E agora eu vou fazer de tudo pra nunca mais voltar aqui Se o bebê no sistema é sem massagem Viva louca, amigo, ainda bem que eu tô aqui de passagem Agora no lugar dos aliados Vejo muralha de concreto e várias grades em todos os lados Representavam com os irmãos de X Somente a esperança de liberdade nos deixa felizes Se hoje ela não cantou e hoje ela chegou Se pro mundão eu não vou, a esperança restou Hoje ela não cantar, um dia ela vai chegar E pro mundão vou voltar, juntamente com a nossa liberdade Dentro do coração a tristeza invade Enquanto não chega a minha liberdade Dentro do coração a tristeza invade De algum não só de dentro da barca Quando foi pro fórum nada é marido e se finalizando Mas a audiência se ação de alívio Parece que eu tô livre, mas eu sei que eu vou voltar pro convívio De volta pro lugar dessa vontade Tô convivendo e aprendendo a viver nessa vontade Tô forte no meu desespero O meu único sonho é poder sair desse pesadelo Então me fala, me fala, me fala Me diz por que tem que ser assim Ela não fala, ela não fala, ela não fala Corremos lado a lado até o fim Se hoje ela não cantou, se o dia não chegou Se pro mundão eu não vou, a esperança restou Se hoje ela não cantar, um dia ela vai chegar E pro mundão vou voltar, juntamente com a minha liberdade Dentro do coração a tristeza invade Enquanto não chega a minha liberdade Dentro do coração a tristeza invade Ah, te mandei uma carta pra saber como é que tu tava E pra logo você sair eu risava Sempre te dava várias letras, mas você nunca me escutava Mas se conselho fosse bom não dava Agora eu vou pro baile, todos notam que o neguinho mais alto Não tá cantando comigo no palco Eu represento o funk, não deixo a desejar no mundão Porém, tô na bênção do alemão, neguinho Tá ligado, mano? Vai! Tu tá ligado? Eu tô bolado, é chapé quente Desde pivete, um 5x7, consciente Nossa família é padrilo inteligente Até pergunto de caramba, eu não sei o que eu quero Procurar o maluco, vai direto e veto Se vacilar ou se tentar ser mais esperto Ai, moleque, pede break, sai de perto Não me arrasta ou se afasta, eu corro o primo certo Mas nem sempre a cena não é triste A rua liga, sai de perto Então a vida ou morte vem se pode Ou então fica trancado e jogado na mão da justiça O juiz hoje se solta Não tô mais triste Caralho, filha O voto é diva e família da Batubara Não é o banco, o nosso claro agora muda Relógamos na frente dos taxe eletrônicos Menos de um mês a gente fez uns 12 contos Comprei umas pés e pede pra isso Batubara do plano Agora é claro, o empresário só tô registrando Se nós trompar, tu é só rachar Eu tô de flor, eu nasci, tô nessa quadrada Já registrei mais de dois meses esse empresário Que toda vez pode ser, sai pro trabalho Rote da sede, o seu pivete vai pra... Empatriação, segurança de... Essa é a história, quadrilha de novembro em ação Meu tempo é curta e maluco, sai Joga no chão Joga no chão Joga no chão, não tem nada Só tem o final do rap Vá, quer Filho do seu patrão Dentro do carro A fuga é para o cinematográfico Cadê o seto? Eu já tô perto O plano tá concretizado Já cheguei no cativeiro E com respeito eu gosto Nem mais dois parceiros Por telefone eu mano pode negociar Pra dar um sujado é longe da pouca farinha Não dá vacilo, pois sua filha é nossa vítima Sem desespero, só dinheiro da família O camarada tem um gatilado lá no shopping Viu nós chegando? Segue o plano, não entra em choque Situação que claro não é confiável Sem o escape, o cheque mate é inevitável E no jornal seu filho vai virar notícia Se envolver ou se correr Nosso final não vai ser mal E não é ser trágico Ouvindo o sol, nós vamos com o áudio blindado Juntando com amigos, maruzindo No local marcado Temos com a gente vários pentes carregados A cena é triste quem se importa Temos com a gente vários pentes carregados Muito obrigado! A contenção do áudio Temos com o áudio blindado Mas vamos super, tem vários policiais Valeu rapaziada! Oi, começou! Sim! Porque o cliente, o gerente era a polícia O faxineiro e o copeiro, então vem! Ó! Não esperava que ela estava ali Tipo o cliente, foi que a gente pegou os paulo Mas nem safado, desfazado, deram bote Tinha seguiu e não cumpriu com a palavra também Por telefone, avisando e simbola Liberta o refém Se liga, playboy, no que eu vou te dizer O assunto é de favela, nem é melhor se meter Dignidade, humildade, é o que você não tem Nunca vi você falar, que passou pela TV Menino de rua rouba, pra poder sobreviver Mas a situação é foda, só vivendo pra saber E você diz que eu sou ladrão, verdadeiro marginal Se eu te pego no porrão, tu vai ficar muito mal Para os amigos adversários, a bebê manda lembrança E hoje você vem contente, pra curtir o baile punk E é contra a nossa força, um bonde muito gigante É lei da periferia, meu amigo quem diria Que você ia trombar com um favelado na esquina De Mizuno de Rolex, ou em camisa da bad boy É tomado de assalto, e é isso que te dói Esse é o ponte da favela, que só tem disposição Eu arregaço de PT, R-53 Então, para os amigos adversários, a bebê manda lembrança A sua segurança tem que ter Para os amigos adversários, a bebê manda lembrança A sua segurança tem que ter três ambulâncias Quem nunca viu, parou pra ver Olha os malucos da bebê Quem nunca viu, parou pra ver Olha os malucos da bebê E aí morrão, quero ver quem vai ficar parado no salão Os malucos é ruim, pega um, pega geral É claro que eu tô falando, é dos bandidos de São Paulo A molecada esculacha sem ter dor E se vacilar, tu vira pó Esse bandido é lindo, você fala o que quiser Se mexer com a molecada, tu sabe como é Subindo a escada, tu logo vai perceber O tráfico rolaçado, até amanhecer Quando eles invadem, a molecada se prepara Com o armamento pesado que nunca falha Na madrugada, eles invadiram A VM, o exército junto com a civil Mas a molecada não quiseram nem saber Deram um tiro de HK e de bebê Mas a polícia ficou muito bolada Com o armamento pesado da molecada Quem nunca viu, parou pra ver Quem nunca viu, parou pra ver Ei, 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 ei Olha os malucos da bebê Agora meus amigos, eu tenho que fazer O armamento dos malucos que veio pra favorar Lá na rua oito O Ricardo, o Claudinho, o do Rio que é doidão E de HK, quem é o neguinho, o rock e o caraca E o mano vadinho Que vem de fazão, o Fredinho, o Juninho E o tru da Lenezão E de 45 O Adriano, o Rodrigo, o Andrézinho E a rua 3 Que vem de metranga O Linguinho, o Alisson, o Betinho E a rua 2 Que abala geral É o manudinho de PT E de escopeta O mano Flavinho O Pocah e o Doga E o tru da Binho O Daniel Dudu E o Nato Tiano Só lembra o salvo No fundão da rua 2 De fuzil é que te dá É o mano que cor Chamado de backfoy Quem nunca viu Cadê os malucos da BF É, é, é Mãe os malucos da BF Só vocês Quem nunca viu E que vem Quero subir Aí Mas eu só quero um base Eu só quero um baseado O bonde tá maneiro Olha aqui ó Mas eu só quero um base Eu só quero um baseado O bonde tá maneiro Eu tô ficando no prato É plena sexta-feira Eu não quero nem saber É, 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 é Eu tô com tiro Vai de fango Com o maluco da BF Então escute ladrão No que agora eu vou falar A onda do momento É fumar um passear Eu vou que tô, que tô legal Tô, que tô legalizando Amigo, fica esperto Nosso bonde tá passando Oi, nunca deixe pra depois Eu sou o papinho da progresso Eu vim aqui pra dar um dois Mas eu só quero um base Eu só quero um base Olha aí essa, olha o Bicudo Tamo junto, olha a toda família Mas eu só quero um base Eu só quero um baseado O bonde tá maneiro Assim toma, é de ladrão Só pela senhora mãe Meu verdadeiro amor Venho me expressar em forma de canção Que eu sei que o tempo já passou Mas pra mim nada mudou Pois a lembrança sempre vem em vão De uma infância Refleta de carinho Me ensinando sempre Pra ficar o bem Me sinto forte quando lembro de você Você e os seus conselhos dinos Não seria ninguém, tá ligado? Por eles no crime não me envolvi Levantei quando caí E frustrei aquele estaco Que deseja o meu mal E assim Assim venho cantando pra você Tenho tanto pra dizer Te encontrarei, minha mãe Em um lugar especial Tá tranquilo, sem neurose Mano, é mó satisfação Quem gostou da nossa palhinha Bate na palma da mão Vão aí, família Valeu, beijou no coração de todos Vão comendo Pela traça foda Então corre e se esconde O bonde fortemente Chegou de traçante O dia mais dois Sua casa cai E o quinze vai correr atrás Mas seus verme se vacilar Chegando lá Chegando na muralha Vamo lhe pegar Organização Original Primeiro comando da capital Pra todos os verme Tem que me entender Tá tudo Tá ligado? Agora eu mostro pra você No parque dos mortos A chava tá quente Lá no parque dos mortos A chava fica quente Lá no parque dos mortos A chava tá quente E me não vai feita Sou do parque dos mortos Só tem guerreiro Sem vacinação Aí vou lembrar, hein? Eu tenho lembrança Não tem detenção Sabe onde eu fui, bó? Fui pra Piraju E ver se esloube, cê tão O da cadeia E a maritada Salou pra minha empresa Liberdade já Chegando na muralha Então bate É, 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 é É, é, é É, 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 é E se for pra Bernardes Fala só Tá tudo tomado Lá no parque dos mortos A chava tá quente Lá no parque dos mortos A chava fica quente Lá no parque dos mortos A chava tá quente É melhor respeitar Todo mundo é dos beijos Só tem guerreiros Sem vacinação E se correr pra liga do Não vai ter a chena Vamos lhe pegar O meu tempo de força Não tenho motivos Pra comemorar Aqui tudo por favor O que restou por É o que faz saudades Uns se foram pro céu Outros tão presos Sem a liberdade Oi, mas não tem nada não Eu tô na fé Eu tô no oração Sou guerreiro Eu tô firme Eu não vou me entregar Essa desilusão Um pão de abençoador Minha estrela Não vai se apagar Hoje eu tenho certeza É do lado do justo Que eu quero ficar Entre o bem e o mal Eu vou ficar Desse lado do mundo Muito sem Deus Não é nada Mas pouco com ele pra mim Oi, sai do crime Moleque Você não é que Esse mole é do cão Tem que estar fortemente Vem preparado De fusão na mão Não falha na missão E não pensa no nível Pra não se arrastar O demor é cruel Tá um cheiro de morte no ar Atrás de uma grade Conhece o calor Da preciosa liberdade Vitória a nós E a todos que estão no arrebento A tranca prende a gente Mas não prende os pensamentos Eu vou mandar Um salve pra rapaziada Está agora Lá do outro lado da muralha Navega Lazo Em um navio cheio de grade Sempre a procura E o mal da areia da liberdade Cada minuto é necessário Eu vou me adiantar Cachão não tem gaveta Daqui nada vou levar Só rola e ponte pra calar O grito do safado Continua Insiste em caminhar errado O certo é certo O build vai prevalecer Simplicidade com os amigos Eu sempre quero ter Pros aliados Pra plateia Eu fiz essa canção Aí moleque tá ligado Aqui só tem ladrão Avalou Hoje nós damos as leis Demorou Mas chegou a nossa vez Estoura A tranca liberdade Pra todos os irmãos A nossa ideia é quente Quem não tem sai do refrão A nossa ideia é quente Renate e a irmão Alô DJ Oh meu senhor Proteja minha gente Glória a Deus Voltamos novamente Ideia é quente Ideia é quente Não é ficção É de ladrão Pra organização Ninguém se mexe Vai Segue em frente Que o papo é reto Vai entrar na sua mente Hoje você cobre Amanhã será cobrado A vida é louca Você foi arrastado De chapéu Assassinou o inocente Pouco Estou fadinha Verde doente Onde embalo Fez minha mãe chorar Não tenho praça De vaga Vou te esperar Tá o mandado Simpático O patrão Quer fama Respeito Consideração Moleque novo Tinha os dias pela frente Errou no crime O final é diferente Não tá ligando Tá desconversando O tempo é curto E sua hora Tá chegando É nós na cena Cidadão Não tem neurose Errou no crime Pou A bala come É nós na cena Cidadão Não tem neurose Sabe por quê? É só os fortes Saudade do rato Pô Bola Tudo contigo Rasteirão Rasteiro Vem mais pra cá Agora né Quero ouvir aquela Que eu te pedi agora Vem um pouco mais pra cá Vamo lá Mas geral vai gostar Uma galé Essa Vambora Essa e depois aquela Vambora Aqui eu Tô relembrando muita coisa boa A nossa escola Nossa distorção A minha escola Essa aqui E se a gente tá até hoje Vivendo da música É porque a gente teve escola Na Alemão Glória a Deus Obrigado Aquele jeito Eu fiz essa aqui Com meu parceiro Magal Moleque monstro A de São Paulo O funk da baixada Levou o funk pra São Paulo Né mano Obrigado É assim que é É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané Mané É só de vagabundo Vaxe na zona Toda positividade Remando contra maré De novo vocês É assim que é Malandro é malandro e mané Mané Coração de vagabundo Bate na zona do pé Toda positividade Remando contra maré Ó só Tá torcendo contra o meu progresso Vixi Vários Tá preocupado com o meu sucesso Quantos Eu sei Quem trabalha e quem tá comigo A sede da moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daqueles que guardem no prato Eu vou na fé Tô firmão Tranquilão Tô na paz Dá licença que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menores alé Que você tirou de mané Hoje a vinha tá de pé Tá em construção Castelo do Zé Tô vendo o imbezoso Voltando de ré É 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 Formando Malandro é malandro e mané Mané Coração de vagabundo Bate na zona do pé Toda positividade Remando contra maré É 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 Coração de vagabundo, bate na sola do pé Toda a positividade, né mano? Essa aqui é o meu pedido, essa é nova, hein? Essa é nova A inveja mata o invejoso e fortalece O invejado pode levar fé Eu nunca vi quem plantou mal Colher o pé e se bater de pé Coisa que se faz, a que se paga A lei de Deus, ela não fala, sabe como é Vou fazendo a minha bem quietinho Eu nunca estou sozinho, é assim que é Vou fazendo a minha bem quietinho Eu nunca estou sozinho É assim que é Eu tô focado, totalmente fortificado E pra todos meus aliados, muito obrigado Muito obrigado Eu tô focado, totalmente fortificado E pra todos meus aliados, muito obrigado Muito obrigado Seguindo em frente sem retroceder Bater nas metas pra poder vencer Muita fé no pai, que o inimigo cai Acredite sempre em você Essa é focado, essa eu acho que tu gosta Aí, sai que eu queria ouvir agora Lembrei, baixa grande Analisando as belezas do mundão Eu cheguei no marco Tu não quer liberdade, não sei que eu Não quero seguir na caminhada E te mostra de antemão que o barulho é daquele jeito Se a vida é louca e o crime é mais certo Tem que ter muita cautela pra tu não se machucar Sempre ligeiro para tu não encontrar Principalmente que ele pode Mais longe da minha coroa Eu não quero permanecer Aí, então, cheiro o ar e vai Sem os carinhos até apertar Não quero de dormir pra tapiar De novo, de novo! Mais longe da minha coroa Jamais quero permanecer E voar e continuar Sem os carinhos até apertar Não quero de dormir pra tapiar Eu não fujo da rai Eu sou sujeito homem Lá em 2001, voltando um pouco mais Mais um pouquinho, só 20 anos atrás O que que tem lá, gente? A favela novamente escancarou Que só falta o sinalizador Tá ligado, aqui não falta o caô O terror vai se arrumar cocô A favela novamente escancarou Que só falta o caô Que só falta o sinalizador Tá ligado, aqui não falta o caô O terror vai se arrumar É marapé, é marapé É marapé, é marapé É marapé, é marapé Lá lá, lá, lá... Lá, lá eálá, lá, 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 lá... Vai lá, lá ealá... Olha o extremo boladão na pista Uma vez o asfalto não destacou Por virar o mar é uma maravilha Não podemos continuar no quadro de horror A vida é louca, todos sabem disso Coração acelera, olha a saudade Anjos conhecidos Se eu ouviu agora aqui pra pernas graves Alguém que perdeu a paz igual ao meu Não é por nada não, tô exausto cansado Em esses que falam do seu apoio A nossa alma são de Deus e do algo de diabo Se tu fez teus inimigos, segura o teu pato Por quê? Não vê nem vou me bagulho Ficou estreito se quer A semente que tu plantou é checkmate Por seu terreiro Olha aqui, cara Coração acelera, então demorou Volte e vou Leva a boa a dor Saudade do filhado Destravaram o AK e o fuzido E voltamos pra cá E voltamos pra cá Pra correr outra vez O bagulho ficou louco Ele vai Ele vai Por causa do tritê É o curador O maldito é do marapé E botamos mané de novo pra correr Marapé é o terror E a área é a nascer Lá na ponte Agora é o seguinte, quero ouvir geral Lágrimas caem quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado Uma saudade É só vocês Eu vou até filmar É só vocês que vão cantar E aí Grigora Continuava Vai aparecer todo mundo na linha direta Se tiver alguém procurado aí Tá confirmado nosso bonde está invadindo É necessária a união de todos os amigos Nossa Senhora de Fátima Que ilumina nós As grades prende mas não prende os pensamento Essa aqui é um espadoso 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 É um espírito Mas ela arrasou no look, tira o voto no emprego Pra tocar com o ex-book Quando ela chega, rouba a cena, deixa os moleques babando Na volta do pico, arruma budite e as vezes achigando Faladeira de exercício, não basta de compromisso Encontra com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no vacio, quando chega no boy ela é a tação Fica descontrolada, só no cabozão Me vestindo coadinho, quem sabe cantar em seu refrão Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revir É a mais má, tira o voto no espelho Essa aqui, essa aqui é mim do dereço, essa aqui é mim do dereço Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Ela só quer curtir, ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Ela é solteira de cadeirinha, soltinha, guia a luz Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no pai, ele tirando o ondo Ela rebolando, é toda lindona Chega no pai, tirando o ondo Ela rebolando Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no pai, ele tirando o ondo Ela rebolando, é toda lindona Chega no pai, tirando o ondo Ela rebolando Eu não vou fugir da vida louca Sei que já perdi, mano, já tô E nessa vida eu sei que eu não fui derrotado E nessa cena, mano, eu sou mais um soldado Protegido por Deus Obrigado Onde estou? Deus eu criou Eu levo a fé que fortalece o novo Sempre chora menos, o que pode mais E para vencer, temos que ir atrás Até mais Pra tu eu sei que eu tanto faz Na vida louca, nós se encontra o caminho da paz Oh, senhora Ai, por todos que se foram Que nos livra de todos os males De todos os transtornos Se vacilar, mano, é plec Muitos exemplos da vida, mano, se foi mais um Se foi mais um Eu não vou fugir da vida louca Sei que já perdi, mano, já tô Eu não vou fugir da vida louca Eu não vou fugir da vida louca Eu não vou fugir da vida louca E pra Bernardis pra todos de Taubaté Tá ligado, antinho? Demoro já é Já é Já é Vai Demoro já é Demoro já é Demoro já é Já é Já é Demoro já é Caralho, sai que eu vou lembrando aqui, ó Forneceram acesso pra nós e nos avisam Olha se demos bem E ganhamos a mercadoria e o dinheiro Põe luz da cerveja no céu Não é brinquedo, eu não tô falando a verdade Vê de câmera em todos os gatos, então Manda para essa filmagem Traz a porra da vida pra nós O Cico Dinheiro pede, mas é ele Que acaba com o problema do sujeito Se o bagulho ficar doido Tiver que ficar direito Com uma grana na mão, resolvo tudo Eu dou um jeito, dou um jeito Dou um jeito Dinheiro é poda, já deixou o montão na bola Mas eu vou lhe dizer Se o dinheiro é teu, tu mexe Não é teu, então esquece Por isso muitos servirem Por exemplo pra você Alô Pia! Alô Corvo da Penha! Dinheiro é bom Mas incomoda Mas incomoda Quando tu tem Quando tu tenta ser de amigo Se não tem Não importa, meu DJ O mapa O mapa já tá no papel Exclusivo é de gel E não pode dar falha Nossos irmãos atentam Qualquer movimento Que vem da muralha Caciga vem os condensais Então um na mão Vão mudando a motura Pode avisar Peço e leve que o meu ar é O tabueiro montado Esquematizado Para o agar Os pés O viador na pista Falei pro sandista Pra vim convivar Se tá tudo certo Na boca Vão na areia branca Ligar o Juan Naquele gol Vem beijo Vem beijo Nenê Agora com o time completo Minhoquinha Falou no rodinho Vamos pra cima agora Chegou a nossa hora É o destaque Do amarelinho Família disciplina Tá bom Vem beijo Mas vai Tá bom Mas vai Pra vim convivar Mano que beleza Se trestar Cozado É o destaque Vem beijo Vem beijo Vem beijo Pá teu Três Que tê Um crime novo Pra vim convivar Mano que beleza Se trestar Mas vai Menor de idade se envolve desde do rio Se espelha em nós, nem quer saber do Ronaldinho Quer ter dinheiro, quer ter luxo e mulher Completar maioridade e dirigir uma santa fé O certo é o certo e o errado é cobrado No dia a dia, no tempo a gente tá salvado Não cresce o olho, eu quero que você adiante Vida do crime é mais é bom O certo é o certo e o errado é cobrado No dia a dia, no tempo a gente tá salvado Não cresce o olho, eu quero que você adiante Vida do crime é mais é bom Eu olhei pro céu e fiz minha oração Pedi a Deus pra quem me dê proteção Eu vou numa lição e não posso falhar Falei pra Macoroa que eu já vou voltar Chegamos cedo no local marcado Eu e mais três manos, um golfe filmado Fortemente armado Esperando a hora pra pegar o malote e sair fora Tô na do nosso carro Tô na do nosso carro já tava secado Cheio de polícia em todos os lados Deram voz de prisão E eu não respeitei Fei tiro adoidado, mas também tomei E o meu corpo atento Pelo amor de Deus, não posso tá morrendo Eu não quero fazer a minha mãe chorar Socorro, eu não tô conseguindo respirar Deus, me tira dessa, eu quero viver Sou muito novo, não posso morrer Se eu sair daqui, eu juro vou parar Procurar uma melhora e me regenerar Deus, me tira dessa, eu quero viver Sou muito novo, não posso morrer Se eu sair daqui, eu juro vou parar Procurar Minha mente é o M4, destrava, tem gatilhado Na voz é o MC4, chapa, quem te tá ligado Entramos ser o rádio, invadimos sua sala Tomamos de atalho, usando a nossa cola Vida bandida no dia, te levou o esplendor Pode te arruinar, pode causar muita dor Mulher cada se envolve, e essa tudo da hora Quando a casa cai, só a coroa que sobe Faz tudo, vai trabalhar, garanta o seu futuro Pois a vida futuro, é um mundo obscuro Uma lembada, pancada, junto com a rapaziada Passando a visão da hora, pra toda a muleca Uma lembada, pancada, junto com a rapaziada Passando a visão, pra toda a muleca Uma lembada, pancada, junto com a rapaziada Uma lembada, pancada, junto com a rapaziada Passando a visão, pra toda a muleca Uma lembada, pancada, junto com a rapaziada Tamborou, e aí Na revolta eu vim pra cantar Fico com muita disposição Demorada, como representa Demorou, demorou Na revolta eu vim pra cantar E com muita disposição É o tempo cê pega como representar E aí moleque, fica tranquilo que tu não tá sozinho Vamos chutar a liberdade e um dia vai cantar lindo E os parceiros que estão aqui de fora Tão ansioso esperando a tua volta Tu tá ligado que o mundo é cruel, cruel Bate o martelo, você virou mais um el Barata é louco, bate e vive em favela Ser favelado é criticado quem não presta Mas a quadrilha é unida O caro é nervosa, para papapá Valeu se especializa Liberdade azul O interesse não é um copo e gerente não se move Tu tá na vida da minha robocop Se tu tentar se escatou, mas se prejudicar Minha vida é o terror Eu vou aceitar Acertar 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 Que o moleque negue é fevela Representa a nação da Tchapuã Acertar Que o moleque negue é fevela Representa a nação da Tchapuã Representa a nação da Tchapuã Olha que eu vou fazer Quadrilha especializada Correta Prova